Lula é o homem que mais tirou dinheiro dos brasileiros. Vamos aos dados? Você está pagando mais impostos e o governo arrecadando muito mais. Record em janeiro, fevereiro e agora março, superando também todos os recordes desde 1995. E claro que eu não posso deixar de citar que o brasileiro trabalha cinco meses no ano só para pagar impostos. A crescente se deu pelo retorno dos impostos em combustíveis, óleo, diesel e gasolina, totalizando 40 bilhões de reais e também agora a tributação dos fundos exclusivos, investidores. Nesse segmento, o valor é de 11 bilhões em arrecadação. E com isso, o Lula se tornou o homem que mais tirou dinheiro dos brasileiros. A verdade é que a equipe econômica precisa zerar o déficit, mas enquanto eles não fazem corte de gastos, o governo mira nos brasileiros para arrecadar mais. Mas a pergunta que ninguém responde é, para onde vai o nosso dinheiro? Os impostos em serviços públicos e os estados que apresentam os piores índices, Bahia, Maranhão, Alagoas, Rondônia e Amazonas. Mas se tem uma coisa que está em dia, são os luxos do presidente e da primeira dama. E essa conta é você quem está pagando, mas compartilhar esse vídeo e informar o Brasil é de graça. Então compartilha!